E agora os leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva. Grande abraço, Volnei Domingos. Grande abraço, Tavinho, e a todos que nos acompanham aqui no Dia a Dia Rural. A partir de agora, informamos os eventos programados pela Estância Bahia Leilões. Nós iniciamos essa participação destacando o mega leilão da Estância Bahia Norte de Mato Grosso que acontece no próximo dia 12 de junho. Mega leilão da Estância Bahia 10.022. O maior leilão da pecuária mundial com a oferta de animais de excelente qualidade genética para atender os mais exigentes clientes do Brasil. É o evento que valoriza e reconhece o trabalho dos criatórios que produzem animais de alto padrão. Mega leilão da Estância Bahia. O evento que movimenta a pecuária brasileira em quantidade e qualidade. Eu quero convidar a todos, em especial você que trabalha com animais da raça brancos, porque no próximo dia 11, isso mesmo, próximo dia 11 de maio, tem o leilão da GAP Genética com uma oferta especial de reprodutores brancos criados e recriados em Jaciara, aqui no estado de Mato Grosso. GAP Genética, mais de 100 anos trabalhando com melhoramento genético, em especial da raça brancos. Desenvolvendo um rebanho com extrema eficiência em todos os aspectos, como por exemplo, fertilidade, rendimento de carcaça, adaptação e melhoria na qualidade da carne. Em junho será realizado o leilão GAP Genética e este ano a transmissão será apenas pelo aplicativo EBL Web da Estância Bahia. O leilão anual GAP do Mato Grosso vai ser exclusivamente pelo aplicativo EBL Web. A seleção GAP, o Brangos do Brasil, sempre pioneiro, talvez o criatório mais pioneiro de produção de 5 oitavos Brangos do Brasil, mais uma vez inova. Inova transmitindo o seu evento unicamente pela internet. Então você vai acompanhar a Genética GAP em 2022, aqui pela EBL Web, ao vivo, dia 11 de junho, às 14 horas, para todo o Brasil. Animais criados e recriados no projeto GAP Genética em Jaciara, Mato Grosso. Touros prontos para servir e novilhas aptas à reprodução. Estamos aqui para convidar vocês para mais um leilão, mais uma edição da venda de brangos da Fazenda Sereno, aqui no Mato Grosso. Nós estaremos no dia 11 de junho, às 14 horas, direto do aplicativo EBL Web. Acompanhe aí, dia 11 de junho, às 14 horas. Então não percam a sua oportunidade para adquirir o melhor brangos do Brasil. Trabalho feito com muito critério, com muito esmero, por toda a família da GAP. E a gente convida vocês a fazer parte dessa história. Sábado, dia 4, a partir das 14 horas, o nosso encontro será em Mato Grosso do Sul. Será no Nelore ICS, de Cláudio Totó. Essa seleção vem vindo já de 60 anos para cá, onde nós obtivemos bons resultados nos leilões e melhor ainda nas exposições. São animais já tradicionais da fazenda e nós temos certeza de que comprar vai ficar muito satisfeito. O senhor Cláudio Garcia de Souza mantém em Mato Grosso do Sul um dos principais projetos da pecuária brasileira. Com mais de seis décadas de seleção, produzindo animais que oferecem resultados positivos. Essa paixão dos filhos foi uma herança que eles receberam do meu pai, minha, da mãe, que ajuda muito. De forma que essa continuidade faz com que a gente se esmere ao máximo e conseguir qualidade. É dia 4 de junho, às 14 horas, que o senhor Cláudio Totó prepara mais uma edição do leilão Nelore ICS. Esse leilão, para mim, é uma continuidade dos outros. O gado que nós vamos oferecer é um gado de cabeceira, uma vacada muito boa. Os touros são muito bons, foram muito bem escolhidos. Enfim, é um leilão para marcar a época. Com a seleção anual, a gente faz muito descarte de vaca, os animais cada ano estão melhores, melhores, melhores. Então, o animal que era top cinco anos atrás, hoje já é um animal mediano. Já tem animais melhores. Então, todo ano, a gente oferta o que tem de melhor. A pessoa que compra no nosso leilão tem a certeza que está comprando realmente os melhores animais, totalmente selecionados. só os melhoradores mesmo, tanto as fêmeas quanto os machos. Será uma oferta bastante especial. Animais que estão na cabeceira do plantel, todos avaliados pelo PMGZ, pela Gene Plus, pela PECOS, as avaliações de carcaça. E nós sempre tivemos o gado no pasto. Então, o gado é muito rústico e tem muita qualidade. Final de semana de bons negócios com a Estância Bahia Leilões. Domingo, dia 5, às 10 horas da manhã, tem o leilão da Galua Agropecuária, etapa Nelore. Oitavo leilão virtual Galua Agropecuária. Domingo, 5 de junho, às 10 horas, horário de Brasília. Oferta de 1.500 matrizes Nelore, vacas, prêmios, paridas e novilhas filmadas e pesadas, mais 500 animais de convidados. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances, 65-2121-6700. Parceria Vinícius Marim. Realização, Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. E ainda no próximo domingo, só que a partir das 14 horas, horário de Brasília, tem o Mega Cruza, o leilão de cruzamento industrial. Vamos reunir animais de excelente padrão. Os animais de cruzamento industrial formam a combinação de raças adaptadas, em especial para o corte, aproveitando as melhores características de cada uma. Quem trabalha com esse projeto busca maior heterose, que é a potencialização dos aspectos positivos dos bovinos utilizados para o cruzamento. Está chegando o Mega Cruza da Estância Bahia e o cruzamento industrial cada vez ganhando mais espaço, seja na produção a campo ou em confinamento. Aqui, um lote de bezerros, meio-sangue e aberdinhangos, com maior grau de precocidade para conversão alimentar. Os animais, no coxo, comendo. Isto significa que vão para o abate mais cedo e com maior rendimento de peso. O pecuarista que realiza o cruzamento industrial busca uma produção mais qualificada. Isso representa maior valorização na hora de vender os animais e é também uma forma de atender o mercado externo que está cada vez mais exigente. Mega Cruza da Estância Bahia, dia 5 de junho. Animais de qualidade superior. É a maior oferta de animais de cruzamento industrial. qualidade que impulsiona os melhores resultados. Anote na sua agenda, amigo pecuarista. Primeiro leilão, AgriPese 2022 e convidados. Sexta-feira, 10 de junho, às 14 horas, horário de Brasília. Oferta especial de 3 mil animais de corte para cria, recria e engorda, filmados e pesados em todo o Mato Grosso do Sul. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e Lances, 6521216700. Realização, Estância Bahia Leilões, a serviço da Pecuária Brasileira. Quero lembrar a todos que, para maiores informações da agenda de leilões Estância Bahia, você pode acessar o nosso portal estanciabahia.com.br ou então, ligar diretamente em nosso departamento de leilões, 65, o código de área, 21216700. Retornamos a São Paulo para a sequência do Dia a Dia Rural. E aí E aí Obrigado.